Por acima de tudo o amor Tem muita coisa no segundo bloco que eu quero ver como é que podemos marcar aqui as prioridades. Mas eu não poderia também começar e ficar estendendo tudo que eu quero ter curiosidade de saber, porque a profundidade da cultura dos dois padres aqui é imensa. Mas por tantos estudos, tanta coisa que eu tenho para perguntar, e vocês talvez estejam querendo perguntar o mesmo que eu vou perguntar. Mas nós estamos aqui em Jacarezinho e agora o padre Alex tem uma missão de ajudar a construir o Mosteiro do Preciosíssimo Sangue. E nós estamos aqui no mosteiro que é de muitos anos atrás e que vai ter agora um novo projeto, um projeto de uma dimensão maior e com todas as virtudes que uma arquiteta, que alguém pode idealizar na configuração desse novo projeto. O senhor lançou esse programa nas redes sociais e eu vi que houve um início com a terraplanagem e depois deu uma estagnada, que eu vejo que estava repetindo, ainda na rede social repete, que ainda está naquela fase de terraplanagem. Eu, quando vinha para cá, tive curiosidade de perguntar e eu acho que o padre Alex tem que responder para as pessoas saberem, porque nós queremos também fazer parte de poder impulsionar, ajudar esse projeto tão importante que o senhor tem no seu coração. Então, eu queria que o senhor explicasse como é que faz, o que está, para as pessoas entenderem e de que maneira que nós podemos ajudar. Sim, esse projeto eu vou situar todos aqui para a compreensão dele. Então, nós estamos aqui, na gravação desse programa, na capela do mosteiro Preciosíssimo Sangue. Esse mosteiro está na cidade de Jacarezinho. Desde o ano de 2013, nosso bispo entrou em negociação para que pudesse ser instalado um mosteiro aqui em Jacarezinho. Nós já tínhamos uma estrutura, parte dessa estrutura nós estamos vendo aqui nesta capela, que já existia, mas não estava sendo utilizada. E conseguimos, então, em 2014, que fosse instalado aqui este mosteiro. Porém, nós estamos no centro da cidade de Jacarezinho e, por conta disso, as irmãs precisam de um espaço maior para a vivência do próprio carisma, que é uma irmã de mosteiro. Porque a irmã que mora no mosteiro, ela tem uma vida contemplativa, uma vida de mais oração, de recolhimento, de clausura. A clausura, então, ela fica mais fechada, no sentido de que não é uma irmã missionária que sai para as atividades fora do mosteiro, como nós vemos diversas irmãs religiosas. As irmãs do mosteiro, elas são responsáveis, elas têm uma missão na igreja de rezar, rezar por todos aqueles que trabalham. Por conta disso, o ambiente onde elas estão hoje é um ambiente um pouco agitado. E, assim, as irmãs conseguiram ganhar um terreno numa cidade próxima a Jacarezinho, chamada Carlópolis. Este terreno fica numa zona rural. E lá, então, será construído o novo mosteiro e a nova igreja. Esta igreja, dedicada, então, ao preciosíssimo sangue de Jesus. Nós iniciamos, então, uma campanha. Como que é a minha relação com as irmãs? Como que eu conheci essas irmãs? O fato é que elas vieram a Jacarezinho, que é a cidade onde eu moro, cidade onde eu trabalho como padre. Ao virem para Jacarezinho, eu me tornei, então, o confessor delas. Há nove anos, eu atendo a confissão destas irmãs. E, quando elas iniciaram o projeto da construção do mosteiro, eu me propus a ajudar na construção, fazendo, então, campanhas para isto. Com a graça de Deus, nós já estamos aí há mais de um ano levantando fundos para a construção da igreja e do mosteiro. Deus tem sido o providente, temos conseguido avanços. Porém, lá no terreno, nós já lançamos a Pedra Fundamental, teve a missa com o bispo, a bênção da Pedra Fundamental, terraplanagem de parte do terreno, conforme nós vemos nos vídeos, nas redes sociais. Mas o projeto não foi ainda adiante por alguns motivos. Alguns motivos estão pautados especificamente nos projetos, que agora, graças a Deus, já se desenvolveram. Porém, por outro lado, nós tínhamos que ter duas coisas essenciais para qualquer construção. Água e energia elétrica. A água, o poço, foi furado, foram mais de 200 metros, conseguimos a água. E depois, a energia elétrica. Foi instalada a energia elétrica há meses atrás, mas com a instalação, o poste foi colocado no lugar errado. Então, precisava acontecer uma remoção do poste. E aí, demoramos mais alguns meses para conseguir que esse poste fosse removido, e agora, recentemente, isto aconteceu. E, nesse sentido, nas próximas semanas, se Deus quiser, nós poderemos dar passos maiores. Então, desde já, agradeço, Sr. Henrique, por nos ajudar aqui na divulgação deste projeto. Maiores informações você obtém nas redes sociais, no canal do YouTube Padre Alex Nogueira, no site padrealexnogueira.com. Então, ali você pode conhecer um pouco melhor deste projeto e nos ajudar. É um projeto grande, a igreja, o mosteiro é grande, porém, nós confiamos sempre na providência de Deus, e sabemos que, quando o projeto é de Deus, com certeza, as portas se abrem. Ah, isso não tem a menor dúvida. O projeto sendo de Deus, ele... O tempo é no tempo que vai ser permitido por Deus, mas ele não tem como não existir. E, nesse programa, o que a gente está querendo fazer também, é que nós temos, graças a Deus, uma audiência boa na idade das pessoas, que muitas delas ficam procurando aonde aquela herança que ela tem, que já deixou para a família, que é doar uma parte para uma obra social. E o Hospital do Amor é muito contemplado com isso, nesse programa. Então, eu vim aqui para também trazer para o padre Alex, que o Hospital do Amor tem tanto apreço por ele, pela obra, pela forma que ele pode ajudar a gente a fazer com que todas as pessoas tenham mais intimidade com Deus. e a gente quer, nesse programa, que as pessoas também enxerguem que vai ter muitas fórmulas para Alex. A pessoa pode doar, por exemplo, uma mensalidade por mês. Existe já um direcionamento, como uma pessoa querer também doar uma herança para a finalidade da construção. onde as fórmulas estão criadas ou podem ser criadas outras fórmulas, alguém que está cuidando disso? Sim, sim. Há aqui com as irmãs, já aquelas que são responsáveis por receber as doações. As fórmulas principais hoje, que são as comuns, é o PIX, mas também outros tipos de doação são aceitos. Os contatos das irmãs também vão aparecer aqui no vídeo. Nós vamos aparecer o PIX e o telefone. E o telefone. E existe uma pessoa responsável para isso aqui? Isso, é a irmã Hariella. Hariella. Que tem o contato principal quanto a isso, através do WhatsApp, hoje utilizamos o WhatsApp para tudo, então é possível entrar em contato pelo WhatsApp e saber as formas com que pode contribuir para esta obra. Bom, esse é um lado que eu acho que todos nós gostaríamos e tem tantas coisas, tantas formas de poder ajudar. E aqui a gente quer dividir nesse programa que aqui existem muitas pessoas que nos ajudam, que nos doam. e a gente também está mostrando o valor que tem a gente ajudar a ter uma construção moderna, nova, e que exista a proporção dessa obra na dimensão da nossa fé, que seja construída o mais rápido possível, que possa ter o êxito. E a gente quer, nesse programa, estar mostrando aonde e como vocês também podem ajudar aqui. E eu estou com o Padre Túlio, nós estamos falando sobre a importância dos meios de comunicação, das redes sociais, e o Padre Túlio, quando eu comecei a... Depois de um tempo que eu já estava acompanhando o Senhor, eu pedi para o Padre Túlio também, Padre Túlio, o Senhor tem um carisma, e ele tem um carisma, a pregação dele da Palavra de Deus, as pessoas não respiram, ficam paralisadas. Eu falei, você também tem que fazer um programa para poder, toda manhã ou toda noite, as pessoas que te acompanham, que te gostam, e que na rede social isso vira uma rede mesmo, Então, eu queria, Padre Túlio, que o Senhor também falasse como é que está indo o seu programa. Sim, sim. Enquanto vocês falavam, me veio aquela... Aquele refrão daquela música, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, né? E eu falo que, quando a gente participa financiando uma obra, a gente está podendo ser parte daquela obra, né? Eu vejo as pessoas que ajudam o Hospital de Amor, elas se tornam parte da obra Hospital de Amor, participando ali através das suas doações. O Padre Alex, ele abraça essa missão, essa missão de evangelizar para todos, e uma forma de você também participar dessa obra é se comprometendo, né? Eu acho que esse é o ponto. É a gente poder fazer com que aquilo que é de Deus, a obra que é de Deus, independente de ser pequeno ou grande, ela acontece, né? Por causa do teu apoio, da tua ajuda. Sobre o programa, Henrique, foi muito interessante, porque um dia que a gente estava passando, era tempo de pandemia, e naquele dia, com a autorização do Bispo, eu passei com o Santíssimo em todo o hospital, em todos os prédios do hospital, porque estávamos vivendo um momento de muita dor, de muita tristeza, angústia, os pacientes, eles sem visitas, todos nós, assim, num período muito triste. E aí o Henrique estava gravando o programa no Ircádio, e eu passando lá o Santíssimo, o Henrique falou, não, venha, pode entrar, vai ao vivo, vai, né? Entrar no programa. E aí ele já falou, olha, padre, você vai, eu quero te pedir para você gravar também um programa de diário, eu acho que era o programa que vocês estavam gravando, eu nem sei se foi nesse dia, se foi no mesmo dia. Não foi no mesmo dia, não. Não foi. E aí eu falei, tá bom, né? Depois a gente conversa, falei, gente, mas ele fala no canal de televisão, ele me põe numa saia justa, né? E ali passou-se um tempo, a Karina entrou em contato comigo, o Henrique, e aí, vai sair ou não vai? Saiu, saiu no dia 1º de outubro de 2020, foi quando nós começamos. E foi assim, teve uma adesão muito grande, muito bonita, porque todo esse trabalho ele é muito voltado principalmente para os nossos pacientes. Então é um programa que eu trabalho a homilia diária, mas ela é muito voltada para a realidade. Então para a realidade daquele que fica enfermo, para a realidade daquele que está enfrentando uma grande batalha, para a realidade daquele que está se entregando também à morte, né? Então, o nosso trabalho, a nossa missão, ela tem esse ponto especial. E os pacientes se sentem muito acolhidos, porque eles falam, Padre, o Senhor falou aquilo que eu estava precisando ouvir, porque nesse dia eu tinha recebido o exame de que eu estava com câncer. Então, a tua palavra me ajudou a vencer, a lutar. Então, assim, para mim foi uma surpresa, eu não esperava um dia trabalhar também nas redes sociais, mas eu me sinto muito realizado, principalmente porque os nossos pacientes, eles têm ali um espaço para ouvir uma palavra que o ajuda ali nesse enfrentamento. Eu não sei se a comparação é mais ou menos assim, quando você vai na missa no domingo, mas você vai uma vez por semana e às vezes a palavra daquele domingo, do dia, a palavra de Deus, ou a colocação que o Padre teve a forma de explicar, você fala, nossa, como foi importante, isso me clareou, eu estava precisando disso hoje. Agora, o que eu acho diferente, por isso que eu sou entusiasta das redes sociais, é porque é todo dia, é de manhã, é de noite. Uma coisa que me impressiona muito, o senhor estuda antes a vida dos santos, por exemplo, quando o senhor explica, o senhor trabalha isso bem? Porque parece que o senhor viveu naquele momento, o senhor está falando com a precisão, não é uma coisa que fica, que é uma coisa distante, fica muito presente. como é que é esse estudo que o senhor faz? Na realidade, eu leio e imediatamente já vou contando a história, memorizo e conto a história. É claro que alguns santos a gente já tem um conhecimento maior, outros é mais diretamente. E quase, às vezes, repete um dia para o outro santo, não é ou não? Não, não. Cada dia é um. Então são tantas histórias bonitas que nós temos aqui para aproveitar como é bonita a força da rede social nessa dimensão de poder expor mais com a leveza, com a sutileza, com a firmeza, com todas as virtudes que o carisma de pessoas como o padre Túlio e como o padre Alex Nogueira faz com que chegue todo dia para nós uma forma de levantar a nossa autoestima, de nos aproximar de Deus. Fica aí no terceiro bloco e vai ter uma surpresa que eu também estou aqui para pedir as bênçãos e pedir também a participação de forma do padre Alex poder também nos impulsionar um livro que eu escrevi agora em 2022, fiz 730 quilômetros do caminho de Santiago e para trazer uma angústia e uma denúncia que eu achei que era o momento de fazer nesse país pela dificuldade que a saúde pública passa de 20 anos de congelamento. Fica aí que vocês vão gostar. Por acima de tudo o amor gostaria de me apresentar sou Henrique Prata presidente do Hospital do Amor. Vocês já sabem que o Hospital do Amor não existiria sem as doações da sociedade civil mas não sei se vocês já sabem que é possível fazer isso sem gastar nada. Por isso hoje eu convido vocês a conhecerem nossa campanha Declaração de Amor Pois as pessoas que declaram Imposto de Renda na modalidade completa podem destinar parte do Imposto de Renda para o Hospital do Amor Para facilitar essa jornada nós criamos um site com todo o passo a passo de como fazer essa doação que seria uma das maiores declarações de amor pelo Hospital do Amor Nos ajude precisamos do seu Imposto de Renda Música 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 Música